Obrigado pelas informações, já já a gente conversa também do que aconteceu no interior do nosso estado, até já. Olha, a gente traz agora, gente, o apelo, preste muita atenção, que uma mulher que luta pela vida, um apelo que nós mostramos aqui no Cidade Alerta, que é o caso da Talita Falcão, que teve 80% do corpo queimado pelo ex-companheiro, um covarde, um covarde que já está preso no último dia 12 de junho. Olha, ela está internada em estado gravíssimo no Instituto Doutor José Frota. Vitor Lima é quem traz mais detalhes para a gente na tela. No início da semana, nós mostramos um caso revoltante. Um homem de 41 anos que não aceitava o fim do relacionamento e ateu fogo na ex-companheira, uma mulher de 34 anos. O repórter Wander Gomes esteve nesse local e a gente vai relembrar um trecho da matéria. Avenida Sargento Hermínio, a nossa equipe de reportagem acaba de chegar a esta altura da Avenida Sargento Hermínio, que fica bem em frente ao polo de lazer e observam a movimentação intensa. Existem pelo menos duas viaturas do SAMU aqui no local, além de várias pessoas acompanharam o resgate que está acontecendo a uma pessoa. Essa senhora, ela veio em chamas aqui, foi isso? Veio em chamas. Foi uns 300 metros correndo em chamas. Ela chegou a relatar para os senhores o que foi que aconteceu? Ela disse que foi o ex-marido dela, né? O ex-marido? É, o ex-companheiro dela que fez isso com ela. Ela disse o nome do cara e tudo, porque na hora ela estava muito... eu procurei acalmar ela, né, primeiro. O senhor estava ali batendo racha e viram a vila? A gente viu ela correndo de lá em chamas. Eu falei, rapaz, a moça pegando fogo, aí vi correndo para socorrer ela. A vítima dessa violência foi a Thalita Lopes Falcão, de 34 anos. Ela que durante 10 anos conviveu com esse homem, mas ainda em dezembro do ano passado, fez um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva. Eu vou conversar com a advogada da Thalita, a doutora Mariana Diniz. Mariana, primeiramente, queria saber como é que está o estado de saúde dessa mulher. Ela teve 80% do corpo queimado durante essa violência e segue internada em estado grave, é isso? Isso, o estado dela é gravíssimo, né? Ela se encontra no setor laranja do IJF, entubada, né? Sem a ajuda de aparelhos, ela não consegue respirar. Ainda no dia dessa violência, ela saiu inconsciente para o hospital, ela foi entubada ainda na ambulância. E sobre esse homem, o suspeito de praticar essa violência, ele foi capturado ainda no mesmo dia, foi isso? Isso, na madrugada, após o crime, duas horas mais ou menos, ele se entregou na polícia, no 34º DP. E a partir de então, na terça-feira mesmo, teve audiência de custódia e na audiência a juíza já converteu a prisão dele em flagrante, em preventiva. Agora, Mariana, o que você pôde conversar com os familiares e amigos da Thalita? Ela já vinha sofrendo esse tipo de ameaça? O homem realmente ameaçava matá-la? Sim. Ainda em dezembro, quando ela fez as medidas protetivas, foi justamente por conta das ameaças de morte, né? Ele chegou a verbalizar para a filha dele de 4 anos, há dois meses atrás, que ia colocar fogo na mãe. Já tinha um histórico também de violência física? Ela já pôde relatar isso para algum familiar ou amigo? Durante esses anos de relacionamento, ela relatou violência psicológica, certo? Violência física até então nunca tinha sido relatada. Você que está à frente do caso, já que a Thalita está internada, como é que vocês estão acompanhando de perto essa prisão desse homem? Ele segue preso? Há alguma expectativa, inclusive, da defesa dele entrar com algum recurso que possa fazer com que esse homem seja solto? Por enquanto, ele ainda está sem advogado, sem um defensor habilitado nos autos do processo. Então, por enquanto, ele não tem defesa, mas a gente acredita que, por enquanto, ele vai permanecer preso. Esse caso que, como eu falei, aconteceu na última segunda-feira, no dia dos namorados, a Thalita, ela se encontrou com esse homem para pegar a filha. Ele que teria ido até a escola dessa criança, pegou essa criança, e ela se encontrou com esse homem por volta de 9 horas para pegar a filha e levar para casa. A defesa, nem os familiares não sabem se ela foi forçada a entrar nesse veículo. O fato é que essa violência aconteceu lá no polo de lazer da Avenida Sargento Hermínio, um caso que realmente revoltou quem mora e também quem presenciou esse fato. Como eu falei, essa mulher de 34 anos, ela teve 80% do corpo queimado, ela segue internada em estado gravíssimo. E agora, a expectativa realmente é que esse homem permaneça preso durante alguns anos, até que ele seja julgado. E principalmente pela saúde dela, né? A família pede, os amigos pedem também, qualquer tipo de oração, que essa mulher possa sair dessa situação. Afinal, ela tem uma filhinha de apenas 4 anos que aguarda a mãe. Que coisa revoltante, né? A gente espera, vamos continuar acompanhando esse caso até o julgamento. E a gente espera aí que esse criminoso possa pegar a pena máxima aqui do nosso país. E que ainda é pouco, né? Tá aí o criminoso que já se encontra preso, já está preso. A prisão foi convertida em prisão preventiva. E a gente espera agora o julgamento. E vamos continuar cobrando, viu? Cobrando um julgamento pra esse criminoso que deixou aí 80% do corpo da sua ex-esposa totalmente queimado. Que coisa, hein? Nós recebemos uma nota, gente, aqui do Emoce. E diz que a meta de doação de sangue para ajudar a Talita, vítima desse crime hediondo, já foi alcançada. Mas é importante ressaltar a importância em doar sangue. Então, se você iria doar sangue para ajudar a Talita, vá ao Emoce mesmo assim. Você estará ajudando outra pessoa também a ser salva. Qualquer dúvida, você pode ligar para o número que está aparecendo aí no rodapé da sua TV. Tá bem? Que é o 32080800. Gente, faça a sua doação. Vamos ajudar pessoas que, como a Talita, precisam muito de doação de sangue. Olha, vamos agora aos estúdios do Jornal da Cidade. Você fica agora com o...